Aleluia! 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 Glória a Deus! Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Nemias, capítulo 8, verso 10. Diz-lhe mais. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Senhor Deus, nós oramos a Ti. E o Senhor tem guiado esse culto, tem dirigido esse culto. Senhor, ele está escrito na eternidade, antes mesmo de nós pisarmos aqui. Nós oramos agora, Senhor, é pelo nosso coração. Deus, que o nosso coração esteja sensível. Que aquele coração que veio aqui buscando conforto, encontre conforto na Tua Palavra. Que aquele coração que veio aqui, Senhor, ele precisa ser chacoalhado, sacudido. Que ele seja chacoalhado, que ele seja desafiado, Deus. E que o Teu Espírito Santo continue usando. Deus, que a mensagem seja entregue sem ruído algum, sem mistura alguma, Deus. E que o Senhor me use como instrumento. E que os corações estejam dispostos a receber a Tua Palavra. E que vida seja gerada. No nome de Jesus oramos e por fé oramos. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. É bem conhecido esse versículo, né? A gente tem canções sobre ele. Eu conheço ele desde pequenininho. E o contexto desse versículo sempre trouxe para mim a figura assim, ó. A alegria do Senhor colocará um sorriso nos meus lábios. Meio que nesse sentido. As músicas são nesse sentido. Geralmente elas são com uma batida mais de alegria. Geralmente o versículo é colocado nesse contexto de que a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor colocará um sorriso no Teu rosto. A alegria do Senhor será a Sua alegria. E o Senhor tem falado comigo nesse versículo durante a semana toda. É através de uma canção. Eu escutei a canção. A alegria do Senhor é a vossa força. E eu fiquei repetindo esse refrão. E daí eu fui ler o versículo. E fui ler o contexto. E o Senhor tornou ainda mais rico esse versículo para mim. E eu quero compartilhar com você. O livro de Nemias e Esdras. Eles eram um livro só. Foram separados depois. E eles contam a mesma história. Esdras chega um pouco antes do cativeiro. E Deus toca a ele. Ele é um ensinador. Ele é um sacerdote. E Deus toca a ele para reconstruir o templo. E para ensinar Israel na lei novamente. Depois dele vem Nemias. E Nemias é tocado. Ou é levantado pelo Senhor para reconstruir já as muralhas de Israel. Já é a parte de fora. E aquele versículo. Aquela parte que o povo é confrontado. Dizendo assim. Ei, vocês estão construindo as próprias casas. Que adianta a casa de vocês estar bem coberta. Se o templo está desleixado. Isso tudo é mensagem de Esdras. Então Deus está reconstruindo a nação de Israel. Deus está fazendo deles uma nação novamente. Colocando o senso de propósito dentro deles. Reconstruindo a nação. E essa parte de Nemias. Eles acham os livros da lei. E a Bíblia fala que o povo se reúne na praça. Para escutar o livro da lei. Para o livro da lei ser lido. Para os livros de Moisés serem lidos e ensinados. E a Bíblia fala que o povo se reúne como se fosse um homem só. Então eu imagino que é tudo apertadinho assim. E a Bíblia fala que quando era lido em voz alta. Todos entendiam. Todos escutavam. E a lei era lida e explicada ao povo de Israel. Nesse processo de leitura e explicação da Bíblia. Ou da explicação da lei do Senhor. Nemias percebe que o povo começa a chorar. O povo se entristece e chora. E começa a ficar com o coração contrito. E por isso ele diz assim. Ei. Vocês estão despedidos. Pode ir para casa. Acha a parte boa da carne. Vai lá. Pega aquela picanha que você estava esperando. Vai ali no Giasse. Pega aquele contra filé. Faz umas fatias. Faz um churrasco. Bota na brasa. Pega aquela sobremesa gostosa. Se prepara. E celebra. E se alegra. Não deixa que o teu coração se entristeça. Não entra por esse caminho. Que vocês se alegrem. Que aquele que não tem. Você vá. Compartilha. Esse é o sentimento que Deus quer para a nação agora. Por que é tão diferente do que estava acontecendo? Porque ele diz assim. Mesmo que o teu coração agora talvez está entristecido. Ou está sem força. O coração de Deus está alegre. E a alegria do Senhor será a vossa força. E isso falou muito comigo. Porque muitas vezes a alegria do Senhor não vai ser reflexo no espelho de um sorriso teu. Às vezes o teu coração contrito, quebrantado. Às vezes você num canto sem saída alguma. Você vai para a oração. Você se derrama. Você se prostra. Quantas vezes isso já aconteceu? Você se prostra no chão e diz. Deus, não tenho saída. Aí você ora. Você busca Deus. Você sai do quarto grandão. Já aconteceu com vocês? Você sai do quarto grandão. Cheio de força. E daí talvez alguém esbarra contigo. E aí? Tem alguma resposta? Não tenho. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Ele me queria perto e eu fui. O coração dele se alegra. O coração dele se alegra comigo. E eu encontro força em Deus. Nesse contexto. De um coração talvez contrito. De um coração triste. Neemias vai e opa. Vamos reorganizar. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O coração de Deus está alegre porque o povo se voltou a ler novamente. O coração de Deus está alegre porque o evangelho está sendo pregado aos quatro ventos. O coração de Deus está alegre porque a nação está sendo reorientada no caminho. Eu tenho um propósito com vocês. Tem profecias para Israel de que Israel seria a bênção de muitas nações. Nos livros, na história, no contexto. A gente vê que eles choram. Os velhos choram porque ainda não está tão belo quanto estava antigamente. Mas o que Deus vê é assim. Você acertou o caminho. Você se entristeceu. Teu coração está contrito. Você se voltou a mim. E a Bíblia diz que eles adoravam a Deus com os rostos postos no chão. O coração de Deus se alegra com isso. Sabe por quê? Porque quando a gente busca propósito em Deus, a gente encontra força em Deus. Amém? Então eu coloquei aqui alguns pontos depois do contexto do versículo. A alegria, a nossa contrição, o buscar a Deus, encontrar em Deus propósito, vai nos dar força para mudar. Você já veio para a igreja e o teu coração ficou pequeno, talvez ficou amarrado, ficou assim, contrito, envergonhado e você perguntou, poxa, por que eu vim aqui hoje? Você já fez essa pergunta? Talvez essa semana eu devia pular o culto. Deixa eu contar um negócio para você. É exatamente aqui que Deus te quer. É exatamente nessa praça aqui que Deus te quer. Unidos como um só homem, talvez, escutando a lei do Senhor, que o teu coração se contrai dentro de si. E o Espírito Santo diz assim para ti. É exatamente aqui que o meu coração se alegra contigo e eu te dou força para mudar. É aqui reunido como um só povo, ouvindo a lei do Senhor, que eu vou dar força para vocês para recomeçar a construção dos muros. É aqui unidos como um só povo, ouvindo a lei do Senhor, que eu vou dar força para vocês lutar. Ah, eles precisavam, no relato de Nemias, ficar com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. É uma situação difícil. Mas ali, com os rostos prostrados, com o desejo de encontrar propósito em Cristo, eles encontraram força em Deus. E a alegria do Senhor foi a força deles. Amém? Então, em Cristo, na alegria de Deus, eu consigo encontrar força para sonhar de novo. Eu consigo encontrar força para continuar lutando, para continuar orando. Amém? Então, quando o nosso coração se contrai, se entristece, porque talvez o meu filho não está nos caminhos de Deus. Porque talvez o meu vizinho falou isso e aquilo. Porque talvez o meu patrão está ali, agarrado no meu pescoço, injustamente, me pressionando por algum motivo. E eu me vejo sem saída. Talvez naquele canto ali, escuta o convite de Deus. Vai para o teu quarto, se joga com o rosto no chão e busca encontrar Ele. Porque o coração dEle se alegra e na alegria dEle você encontra força. Amém? É um contexto importante para a gente entender. Porque, de novo, talvez a alegria de Deus não é um sorriso no nosso rosto. Mas a alegria de um filho contrito, de um filho dependente, de um filho que busca recurso no pai, de um filho que está na Bíblia buscando direção para a sua vida, esse filho deixa o coração do pai alegre e um coração alegre que te fortalecerá para cumprir o propósito de Deus a você. Para cumprir o propósito de Deus a Israel. Amém? E eu sempre fico meio assim às vezes para pregar porque Deus nunca me deu uma palavra que é 100% motivação. Sabe aquelas palavras que você sai do culto? Que Deus só fez carinho no teu coração? Essa aí nunca saiu. A segunda parte dessa mensagem que Deus falou comigo está em Mateus capítulo 14, do 24 ao 27. Também é uma passagem bem conhecida. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és bom. Aleluia. Aleluia. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ser com eles. Andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu acho eu acho muito interessante a maneira que Jesus colocou ou o comando que Jesus deu. Já percebeu que são duas coisas? A primeira é tem de bom ânimo. Ele anuncia, sou eu. Depois ele diz, não temas. Você já passou por luta? Já passou por provação, assim? Já ficou meio sem saída? Já pensou quando você está no meio de uma tempestade, assim, vento no rosto e água salgada dentro do olho, arde e não consegue ver muito bem? E daqui a pouco você vê um fantasma e aquele medo, aquele desespero, né? O boleto chegando e as coisas acontecendo e o teu filho não te entende e a tua esposa briga e a luz cai. Eu não sei qual a luta que você está passando. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei aonde que você tem que chegar e qual é o vento que está contra você. Mas no meio dessa adversidade, eu não sei se Deus te deu uma muralha para construir e quando você chegou lá tinha uma guerra para lutar também, que foi o caso de Nemias, né? Ele saiu para construir um muro e quando ele chegou lá ele tinha uma guerra para lutar e um muro para construir. O primeiro comando que Jesus nos dá quando a gente se encontra nessa situação é tem de bom ânimo. Seja cheio de esperança, de fé, de alegria, que o teu espírito seja seja para cima, que você seja o tipo de pessoa que as pessoas gostam de cumprimentar e daí você... Cada vez, Jesus, olha só essa água salgada no meu olho, olha onde é que eu estou, olha o que está acontecendo. E ele diz, sou eu. Eu vou pular um barco contigo e eu te digo, não temas, mas primeiro tem de bom ânimo. Alegre-se. Existe esperança para você. Você percebe que não é uma característica do nosso coração, uma característica do coração de Deus? Ele é o Deus de alegria. E ele diz, eu tenho alegria para te dar, eu tenho força para te dar, então tem de bom ânimo. Então que você saia daqui, não te prometo vitória, não te prometo fim de tempestade, eu só te dou um comando. Tem de bom ânimo. Encha-se de esperança. Encha-se de alegria. Encha-se de esperança para um futuro melhor, para um amanhã melhor, para uma semana que se desenrola na nossa frente. Entre nessa semana cheio de esperança, cheio de vontade, cheio de confiança que Deus é contigo. Essa semana ainda a gente conversou, eu e a minha esposa, ela disse, é para quem é crente, confiar em Deus é fácil. Descansar que é difícil. E é uma verdade. Quem já é crente há mais tempo, talvez não é a primeira tempestade que você está passando, e confiar em Deus, ele se torna até fácil. Não, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, mas o descansar em Deus é um pouquinho diferente. Então, talvez o não temas, você até pega. Não, eu sei que eu não vou ficar com medo. Deus vai aparecer, vai aparecer, alguma coisa vai acontecer, eu sei que ele vai fazer, já fez antes, vai fazer de novo. Mas perceba que é um comando duplo que Jesus está te dando. Não é assim, erro, luto, irmão. Não. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? E essa mensagem, esse versículo, ele se tornou muito próximo, ou conectado com o versículo anterior para mim, porque, talvez eu cresci com um evangelho que me deixou meio mimado. Eu escutei bastante que a gente tem que ser fiel, porque Deus tem vitória para nós. Amém? Quantos já escutaram isso? Muito eu escutei isso. E é verdade. Eu escutei bastante que se eu lutar para permanecer firme no final da prova, Deus tem uma nota 10 para mim, uma nota 9, ou Deus tem uma recompensa para mim. E isso é verdade. Mas sabe o que eu acho engraçado? Pensa do lado do discípulo. Pensa do lado do dono do barco. Jesus mandou ele atravessar, ele subiu no barco, começou a atravessar, chegou a um ponto do caminho, o vento era contrário, o barco dele estava se retorcendo, sendo açoitado pelas ondas, e eles desesperados, sal no olho, ou vento no olho, e com medo de morrer, Jesus aparece para eles, e, ei, te alegra, rapaz? Enchem-se de esperança, tem de bom ânimo, não fui eu que mandei vocês, sou eu, vou subir, vou resolver isso aí, não temas. E acontece, Jesus sobe no barco, a tempestade se acalma, tem aquele episódio, Pedro anda sobre as águas, fica com medo, afunda, é essa a passagem, Jesus prontamente pega ele pela mão, fala, ô Pedro, faltou um pouco de fé, bota ele no barco, eles atravessam, quando chega do outro lado, o dono do barco não tem um barco novo, não é nesse capítulo que eles participam da pesca milagrosa, que tem peixe à vontade, não é aqui que acontece a multiplicação de pães, nada para o dono do barco. Mas, no 34, 36, diz assim, então, estando no outro lado, chegaram à terra de Genésserá, Genésseré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos foram sarados. A primeira parte da mensagem é para você que veio talvez com o coração um pouquinho, sabe, para baixo hoje, a primeira parte da mensagem é a primeira mensagem de Jesus, ei, tem de bom ânimo, eu sou contigo, vem para o meu coração, vamos compartilhar o meu coração, você vai se encher de força, eu vou te dar força, nós temos um plano, eu tenho um plano para você, vamos reconstruir, vamos reconquistar, vamos levantar. A segunda parte dessa mensagem é um evangelho um pouquinho mais maduro. Não sei se você já leu em Atos quem eles escolheram para servir as viúvas no comecinho da igreja. Eles escolheram os que sabiam a Bíblia, os que tinham reputação boa, os que eram honestos, honrados, eles fizeram uma seleção assim, sabe, o top do top do top, eles pegaram esses, falaram, esses vão servir a mesa das viúvas e dos necessitados. servir, meu irmão, é um serviço para forte. Para servir é só na força do Senhor. Não dá para servir se nós não estivermos conectados com essa força do Senhor. Não dá para servir de você. Então, olha só que interessante, você está passando por uma tempestade, talvez isso que Deus falou comigo, Deus vai falar com você também e você vai se encher de ânimo. Você está passando por uma tempestade, o teu barco está sendo chacoalhado, está com medo de que vai quebrar no meio, eu tenho uma mensagem para você, eu tenho uma mensagem de esperança para você, eu quero que você saia daqui animado, cheio de vida, cheio de propósito, confiante que Deus vai interferir na tua situação e do outro lado do lago ou do outro lado do mar vai ter salvação, vai ter cura, vai ter restauração de vidas, restauração de famílias, restauração de almas, todos serão curados, mas talvez ainda não vai ser sobre você. Sabe porquê? Eu coloquei aqui assim, Deus vai confrontar o teu caráter, Deus vai, você vai escutar a lei do Senhor e o teu coração vai se contrair dentro do teu peito e Deus vai confrontar o teu caráter e Deus vai fazer você crescer e vai te dar honra, amém? Amém. Pra quê? Pra que a tua família seja uma família estabelecida na fé. Deus vai levantar a tua empresa, Deus vai te abençoar, vai te dar estratégia, Deus vai te colocar o funcionário correto, Ele vai te dar força pra trabalhar, Ele vai te dar o produto correto, o cliente certo e você será abençoado grandiosamente por Deus, amém? Você vai chegar do outro lado, amém? Pra que o teu funcionário seja abençoado, pra que o teu bairro receba prosperidade, pra que você possa abençoar a vida do irmão que está ali do lado, amém? É uma mensagem, é uma mensagem poderosa e a gente tem que entender que pra isso acontecer eu preciso encontrar força no coração de Deus. Você que está querendo casar, você que casou, você que está buscando casar, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai te dar um marido, vocês vão construir uma família, a sua família vai ser linda, vai ser abençoada, você vai ter filhos, a sua família vai ser estabelecida na fé, Deus vai te honrar, amém? Mas pra que você seja abençoado dentro do teu condomínio, pra que você construa um lar onde levante o missionário, pra que o teu filho seja um abençoador da escolinha dele, pra isso que Deus vai te encher, amém? Sabe por que que Neemias falou, ó, vai pra casa, regozijem-se, porque nós acertamos o propósito de Deus e o coração dele nos encherá de força, pra quê? Pra nós construirmos as muralhas, pra que Israel seja estabelecida mais uma vez, pra que através de nós o mundo seja abençoado, amém? Então, Deus vai levantar em nós aqui nessa igreja, uma igreja com seis grupos de louvor, nós vamos aumentar aqui e ir lá pro lado, fazer um prédio gigante, cultinho, escorregador pras crianças, e vai bombar isso aqui, amém? Pra quê? Pra que a cidade seja impactada. Nós vamos passar essa tempestade, as coisas vão acontecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te encher, busque em Deus essa bênção, mas não esqueça que chegando do outro lado, talvez ainda não é sobre nós, talvez nós precisamos abençoar outras pessoas, amém? É poderoso isso, é uma mensagem de orientação pra nós, pra mim, talvez Deus, talvez não, com certeza, você vai trabalhar firme, você vai buscar o coração de Deus, Deus vai te encher de força e você vai ser o melhor funcionário do teu setor, você vai ser promovido, Deus vai aumentar o teu salário e você vai ser realmente abençoado, amém? Pra que você possa comprar uma cesta básica pro teu vizinho, pra que você possa pagar a mensalidade da escola do primo, pra que você possa dizimar aqui na igreja, pra que você possa ofertar num orfanato lá do outro lado do mundo, Deus vai fazer isso, você vai passar essa tempestade, mas não esquece que do outro lado tem mais coisa pra fazer, não era sobre o teu barquinho, meu irmão, não é sobre o teu barquinho, Jesus não interviu ali pra salvar o teu barquinho, Jesus precisa chegar além e esse processo de atravessar, ele estará conosco e é privilégio nosso fazer parte do coração de Deus, é privilégio nosso, amém? Eu não sei você, mas, quando eu, quando eu oro pra Deus me abençoar, eu oro assim, ah Deus, me abençoar aí, uns boletinhos aumentando, umas coisas acontecendo, minha mãe precisa ser curada, mas quando eu oro, Deus, tem propósito na vida da minha mãe, Deus, tem um conhecimento lá dentro, ela é uma benção, uma professora, influencia pessoas, quando você ora com um propósito além da tua tempestade, a tua oração fica muito mais poderosa, experimenta orar assim, Deus, tem alguma coisa acontecendo, tem uma barreira que eu preciso atravessar, quem vai ser abençoado depois disso aqui? Quem vai ser abençoado além disso aqui? Deus, eu preciso vender meu carro essa semana, e vendendo ele, Deus, o que eu posso fazer? Quem eu posso abençoar? O que vai acontecer? Nós temos que entender isso, isso é parte da maturidade de um cristão, Deus levantou Paulo, para que Paulo pregasse as gerações, amém? Deus levantou Neemias, para que ele construísse os muros, mas Israel tem promessa na eternidade, fazia parte de um grande plano de Deus, Jesus ia nascer ali, através dele, as nações seriam abençoadas, ele era parte desse processo de Deus, amém? parte, nós somos parte desse processo, e quando a gente enfrenta tempestades, com essa mentalidade, então a gente está enfrentando obstáculos com o coração de Deus, com o coração que não está interessado em mim, mas um coração que está interessado no próximo, e o coração de Deus se alegra com isso, e na alegria do coração de Deus encontramos força, amém? Glória a Deus, João 15, 14 e 16, Aleluia, Aleluia, vós sois meus amigos, se fazem o que vos manda, já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer, não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu pai em meu nome, ele vou-lo conceda, amém? Amém, glória a Deus, eu, eu quero dizer para você, eu tenho vários testemunhos de como Deus é bom, como Deus é bom, tem muitos testemunhos, eu tenho várias experiências também de tempestades, que o barco estava assim, e vento e sem saída no cantinho assim, sem saída para lugar nenhum, e daí eu busco em Deus uma resposta, e eu encontro nele só força, mas que essas tempestades da vida, que esses desencontros dos nossos planos, que isso tudo que nós vamos enfrentando na nossa caminhada com Deus, nós possamos enfrentar com essa mentalidade, eu tenho que enfrentar esse vento contrário, porque do outro lado tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus, se eu não cruzar esse caminho aqui, talvez eu não vou conseguir chegar ali do outro lado, onde eu posso orar e uma pessoa será curada, talvez se eu não passar por aqui, eu não consigo chegar do outro lado, onde uma família vai ser restaurada, então meu irmão, quando você olhar para trás, quando você olhar para suas cicatrizes emocionais, talvez, quando você se encontrar no meio de uma tempestade, que a tua oração seja, Deus, compartilha comigo o teu amor pelo próximo, compartilha comigo o teu propósito eterno, deixe eu entender o teu coração, eu quero chegar mais perto de ti, eu quero ser impactado pela tua presença, eu quero me aprofundar na Bíblia, no teu conhecimento, porque quando eu faço isso, o teu coração se alegra, e o teu coração se alegrando me enche de força, e pela tua força eu vou atravessar as tempestades, na tua força eu vou atravessar isso, na tua força eu vou construir esse muro, amém? quantos estão sendo tocados por essa palavra? quantos estão sendo desafiados por essa palavra? então, eu não quero eu não quero sair daqui hoje como alguém que veio pregar contra o evangelho que Deus te abençoa, que Deus te dá vitória, eu não quero sair daqui com essa mensagem para você, esse evangelho tem sido pregado, mas o que Deus colocou no meu coração é que não é só sobre isso, Deus nunca nos chamou para parar em nós, Deus sempre nos chama para fazer algo além de nós, amém? começa em nós, começa em mim e termina no meu filho, começa em mim e talvez termina na minha esposa, começa lá no meu serviço e talvez termina na creche do meu bairro, começa aqui e talvez termina numa cesta básica lá para outra pessoa, passa por nós o propósito de Deus, então, que a luta, que a dificuldade, que o dia, o dia que se apresenta difícil, nos, nos, direcione a presença de Deus, que nós possamos buscar ao Senhor e que ali, na presença de Deus, possamos encontrar força e que a força do Senhor nos ajude a cumprir o propósito eterno dele e não se engane, se eu compartilho o coração do Pai, aí eu não tenho um sorriso feliz no meu rosto, eu tenho alegria no viver, eu tenho alegria no meu coração, amém? Glória a Deus, quero entregar as minhas palavras em nome de Jesus, chamar o pastor aqui, fazer uma oração por nós, aleluia, glória a Deus, eita, glória, meu irmão, que coisa boa, essa palavra que nós ouvimos aqui da parte de Deus, eu estou aqui comendo a palavra e enquanto eu vou comendo a palavra, eu vou, quem prega não fica parado, ele vai mergulhando em fontes, às vezes a gente não precisa da mensagem, precisa de ganchos, eu estava aqui pensando sobre a galeria dos heróis da fé, justamente sobre essa, esse sentimento, esse sentimento que nos leva a pensar sobre é sobre o que? É sobre sair por cima? é sobre o que? É sobre sentir que você não saiu do prejuízo? Na verdade, o que tratamos? O que tratamos quando falamos de um Deus que age, de um Deus que faz, de um Deus que se manifesta? Se a gente for analisar o capítulo 11 de Hebreus, diz assim, olha bem, o que mais direi? Versículo 32, certamente me faltará tempo necessário para referir o que diz a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, a fé, essa fé que você usa, essa mesma fé que você usa e que eu uso, olha o que que ela fez, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na batalha, puseram em fuga o exército dos estrangeiros, então essa fé às vezes faz você sair por cima, amém? Quantos querem essa fé que te faz sair por cima, mas a gente não pode parar aqui, a gente tem que conhecer tudo, todo o propósito, todo o plano, essa mesma fé diz a Bíblia assim, alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obter superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens de quem o mundo não era digno, tem muito coisa que a gente faz, irmãos, e às vezes a gente não consegue abrir o céu, mas no apedrejamento o céu se abriu, o céu se abriu no dia de um apedrejamento, e diz a Bíblia que o trono de Deus apareceu e Cristo à sua direita, Estevam naquela hora talvez não estivesse feliz, naquela hora não havia sorriso nos lábios dele, mas se o céu se abre, irmãos, para alguém, é porque o céu está feliz, o céu não desceu para dar a vitória que ele esperava, o céu desceu para dar a força que ele precisava, a força de suportar as pedras sem blasfemar, sem reclamar, sem se dirigir ao céu como algo ruim, ele disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, quem disse isso? Essas duas frases são iguais, ditas por duas pessoas, quem disse isso foi o Filho de Deus na cruz, que o céu também se abriu para ele naquele dia, diz a Bíblia que houve terremoto, o céu escureceu, e ele ouviu, irmãos, do céu, toda a força que ele precisava para vencer os últimos dias do Calvário, momento final, ele disse pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, Estevão recebeu a mesma graça para dizer pai, perdoa-lhes não sabem o que estão fazendo, mas o céu se abriu para receber Estevão, é melhor morrer chorando com o céu aberto do que sorrindo com o céu fechado, irmão, é melhor você ter uma prova em que o céu desça para te ajudar, do que você ficar feliz quando o céu está entristecido, então não importa qual é o resultado, o resultado é aquele que Deus quer, que seja para vencer o exército ou para ser vencido por eles, que seja para ser fechar a boca dos leões ou para ser consumido pelos leões, que a sua fé nunca vacile, que você sempre, nunca se sinta saindo no prejuízo, não importa o que está acontecendo, se a tua vida está glorificando ao nome do Senhor, isso é o que importa, aleluia, nós vamos orar nessa noite, vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos essa reunião, saiu 10 mensagens aqui da mensagem do Urbano, que coisa boa, eu quero dizer a você em nome de Jesus, o que vai acontecer amanhã, o que está nos esperando amanhã, não sei irmão, talvez amanhã você receba um aumento na tua empresa, talvez amanhã você seja despedido, talvez amanhã seja o dia mais feliz da sua vida e talvez seja o dia da sua maior prova, mas nunca esqueça de olhar para o céu e dizer a minha vida glorifica a Ele, a minha vida consegue glorificar a Ele, se o sorriso não está nos seus lábios, mas está nele, esse sorriso de Deus é a força que você precisa, cumprir propósito, irmão, nem sempre a gente cumpre propósito sorrindo, nem sempre a gente consegue cumprir a nossa jornada com triunfos, essa história de cumprir tarefa com triunfo, isso é história das neo-igrejas, o evangelho genuíno pleno, o evangelho anunciado ao longo de toda a história da igreja, não é um evangelho triunfalista, esse evangelho é diferente, agora tem uma coisa, você pode estar incluído na primeira fase dos heróis da fé, ou você pode estar incluído na segunda fase do herói da fé, o importante é você ser um herói, ok? não importa se seja daqueles que fecharam a boca dos leões ou que foram consumidos pelos leões, o importe é que você faça parte da galeria dos heróis da fé, porque ali irmãos, todos aqueles, os que saíram por cima, ou os que saíram por baixo na visão humana, todos eles saindo glorificando a Deus porque venceram pela fé, o que você precisa saber é que nós precisamos vencer pela fé, tudo que estiver pela frente, se há desafios diante de você que são maiores do que você, nessa noite olhe para o céu e diga, Senhor, eu quero estar na galeria dos heróis da fé, daqueles que vencem, amém? coloque a mão sobre o seu coração eu quero orar por você nessa noite aleluia oh glória a Deus oh irmãos se você não está vivendo o tempo de sorriso se você não está vivendo o tempo de fazer festa eu tenho notícia para dar a você talvez o céu esteja fazendo festa por sua causa aleluia porque talvez o resultado humano seria diferente era para ter aqui dentro um homem murmurando reclamando da situação do que você está enfrentando ou enfrentou mas tem alguém aqui hoje no culto adorando a Deus dizendo glória ao teu nome Senhor nem sempre que nós damos glória a Deus é por circunstância você dá glória a Deus pelo todo por tudo que ele é na sua vida não pelo que ele está fazendo neste momento aleluia oh pai nós oramos nesta hora pelos teus filhos que ouvem a tua palavra nessa noite Senhor oh glória tu és o mesmo Senhor o Deus dos heróis da fé daqueles que triunfaram daqueles que pereceram daqueles Senhor que saíram vivos nas suas batalhas ou daqueles que morreram nas suas batalhas tu és o mesmo Deus aleluia que continua conosco para viver nessa terra ou continua conosco para nos abraçar na eternidade quer morramos quer vivamos diz a tua palavra o importante é que pertençamos a ti oh pai te adoramos nesta noite abençoa teus filhos que recebem esta palavra e que ele nunca se sinta diminuído diante dos desafios mas que ele olhe para o céu e possa dizer Senhor se a minha vida glorifica o teu nome é isso que importa porque a nossa força vem da alegria do Senhor nosso Deus nós te agradecemos pai em nome de Jesus dê um abraço em quem está do seu lado e diga pra ele a alegria do Senhor é a tua força meu irmão vamos lá Legenda Adriana Zanotto